É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar... Olá meus amigos do Portal de Notícias E, você que nos acompanha através da TV Portal, assim também como através das nossas plataformas digitais. Nesta última sexta-feira, dia 24 de janeiro do ano 2020, a comunidade católica Pedabranquense esteve reunido no açude Trapiá, o maior reservatório deste município, que agora já no mês de janeiro pegou aí uma recarga de água. E os fiéis estiveram aqui participando de uma missa, missa essa, em agradecimento já pela essa recarga e também pedindo aí novamente que as chuvas não cessem em nosso município, que as chuvas continuem caindo sob o solo, principalmente aqui na região do açude Trapiá, para que esse mesmo reservatório possa acumular bons níveis de água, ou quem sabe até nós registrarmos aí a sua sangria, certo? E quem presidiu a missa aqui no açude foi o parco Padre Glauberto Oliveira, onde uma multidão, como você acompanha nossas imagens, acompanhou aqui no açude Trapiá. Agradecer a Deus por um pouco da água que o açude pegou, né? E nós precisamos de muito mais. Todo mundo está aqui para dar nossos agradecimentos a Deus por ter recebido bastante água aqui no açude Trapiá, que nós somos as pessoas que já passamos um ano, o ano passado, né? Sofremos muito por falta de água e esse ano nós temos mais que agradecer a Deus por mais essa água que ele está dando para a gente. Por meio desse ato se demonstra a fé, de fato, a confiança, mas também demonstra a gratidão do coração desse povo querido, amado, aqui de Pedra Branca. E hoje, presenciando essa multidão de pessoas, nos dá a certeza de termos dado um sim à própria vontade de Deus, né? Que se manifesta, se revela também por meio do povo. E agradecer juntamente com o povo, ao mesmo tempo em que, nesse mesmo ato de fé e de esperança, pedimos que Deus continue derramando chuvas, né? Sobre nós e sobre a nossa região e assim possamos celebrar um bom inverno e com certeza muito mais gratidão porque a vida, com muito mais qualidade, com muito mais trabalho também para o nosso povo. A gente procurou o padre, o padre se dispôs de imediato para depois dos festejos de São Sebastião a gente realizar essa missa. E nos emocionou muito pela quantidade de pessoas que esteve aqui. Ficamos até o finalzinho, até agora, já à noite, mas a população de Pedra Branca não saiu ninguém, ficou todo mundo. As pessoas fizeram várias formas de manifestação de fé, outros trouxeram santos, outros trouxeram prendas. Em agradecimento a Deus pelas águas do açúcar de Trapiá. E nos surpreendeu aqui no final, quando o padre solicitar à população que fosse agendada anualmente essa missa. Então, se torna um dia histórico para o município de Pedra Branca. A gente quer agradecer todos os parceiros, todas as mídias que nos ajudaram a isso, aos movimentos da paróquia que se dispuseram a convidar a população a participar desse momento. E, por fim, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas águas do açúcar de Trapiá. E, mais uma vez, agradecer ao padre Galberto por essa bênção de estar aqui conosco e de tornar esse dia histórico aqui na parede do açúcar de Trapiá. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim.